Olá, sejam bem-vindos de volta ao Espaço Nulo, e hoje vamos com o set de LEGO Star Wars 9498, Cestine, Jedi Starfighter. Este set é composto por 244 peças, acompanham 3 minifigures, incluindo o droid, e foi lançado no ano de 2012, como parte da linha Clone Wars. E se você é um fã do tema, já vai encaixando o seu like aqui embaixo, que já vamos começar com as minifigures. E começando com o Mestre Jedi, Cestine, não sei se estou pronunciando o nome dele corretamente, acompanha aí um sabre de luz verde, que é a arma que a personagem utiliza no filme e na série. A roupa que ele está usando aqui é referente ao Clone Wars, achei bem legal os detalhes do torso, com o Robin Jedi, mais os bracinhos brancos para representar a armadura que a maioria deles utiliza durante a guerra. Infelizmente as pernas deles não são pintadas, nem tanto as costas deles são, para completar o desenho da frente. Essa aqui é uma minifigure usada, então a gente consegue reparar algumas pequenas marcas de uso. Os chifres da cabeça deles são removíveis, e essa é a peça de cabeça, infelizmente não acompanha um rosto alternativo. No entanto, funciona muito bem para a proposta, encaixa perfeitamente e não fica muito solta. E se por acaso você não estivesse lembrando dessa personagem, ele basicamente é um dos mestres que morre enfrentando Darth Sidious no filme Star Wars A Vingança do Sith. Ah, e a propósito, ele não é exclusivo deste set. Diferente do Evan Pell, personagem que aparece em alguns poucos episódios de Star Wars Clone Wars, ele também acompanha um sabre de luz verde. O tosse dele também possui um desenho bem bacana, eu gostei bastante dos detalhes. As costas dele também é pintada, e a peça de cabelo eu achei ela bem interessante, com essa pequena faixa de cabelo aqui. A única coisa que me incomandou um pouquinho, é a forma que ela encaixa na cabeça dele, pois ela fica um pouquinho solta, então é fácil demais de arrancar ele. Às vezes ela solta sem querer, por exemplo. Eu gostei bastante da expressão do rosto dele, ele não acompanha a dupla face. E vamos encaixar aqui de volta, para irmos para o Astromech. R3-D5, ele também é exclusivo deste set. Ele é basicamente tudo verde, com alguns detalhes em branco. A cabeça dele é prateada, com alguns detalhes em verde. E ele também aparece no episódio Resgate à Cidadela de Star Wars Clone Wars. E indo para a construção principal do set, o Jedi Starfighter. Esse daqui foi desenvolvido especificamente pela Lego, ou seja, ele não aparece em nenhum filme, em nenhuma série. Ela é basicamente toda verde, com branco, e mais alguns poucos detalhes em dourado. Gostando o tamanho da construção, ela não possui muitos adesivos, e de modo geral não são muito difíceis de colocar. Eu gostei bastante da construção da nave, principalmente pelos ângulos que a Lego conseguiu colocar nela. A cabine dela pode se separar aqui atrás, talvez para servir como um pod de emergência ou algo parecido. E colocar aqui de volta. Na parte de baixo ela possui alguns trens de pouso, assim como um mísseis, tanto embaixo, quanto em cima. Funcionando no mesmo esquema que a gente já está acostumado a ver. Basta pressionar na parte de trás que ele sai voando. Para colocar a minifigure, basta basicamente levantar a cabine. E encaixá-lo sentado. Ele também possui espaço aqui na frente para colocarmos o Astromech. Ele possui um espaçozinho perfeito para a gente colocar ele encaixado. E fica bem firme no lugar, pois a gente pode colocar até de cabeça para baixo. Que ele não vai cair. E uma última coisa secreta da sobrenave é que quando o nosso Mestre Jedi está pilotando ela, ela possui um clipe aqui embaixo, aonde podemos deixar o sabre de luz dele preso. E de modo geral, esse set me agradou muito. Eu fiquei muito feliz em tê-lo ganhado de presente. Inclusive vou deixar o card aqui em cima para o unboxing dele, caso você queira assistir. E acredito que sim, se você é um grande fã de Star Wars, coleciona minifigures, esse set ainda pode valer bastante a pena para você. Caso você consiga encontrá-lo em um bom estado de conservação e um bom preço. Por isso, as três minifigures que acompanham o set são muito boas, e vendidas separadamente também possuem um preço muito alto, o que pode valer ainda mais se você adquiri-lo. Principalmente se sua intenção for expor a construção. No entanto, se você for o tipo de colecionador que gosta mais de brincar com o set, existem outras construções, até mais recentes, como o próprio Anakin Starfighter, que tem um preço bem mais em conta em relação a essa nave, e podem te agradar da mesma forma. E se você é novo por aqui, por favor não deixe de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Facebook, que sempre quando sai alguma novidade estou avisando por lá. Também tem a página da PegaLego, que eu estou sempre mantendo atualizada, com alguns dos melhores preços em Lego nas lojas. Espero que todos tenham um fantástico final de semana. Valeu e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!